Olá, aqui é o Victor Palandi e estamos de volta para mais um vídeo analisando agora a página de vendas do iPhone 12. Eu decidi sair um pouco da questão do copyright, do padrão que a gente vê, para analisar justamente uma página de venda de um produto físico, um produto real, um produto que vende muito, e mostrar também que se ele usa técnicas de persuasão, ele convence a gente a comprar o produto, e de forma também usando as mesmas técnicas e que às vezes a gente pensa, não, é só o pessoal do marketing digital, nada disso. Então, beleza? Bora lá, vamos analisar. Estamos aqui então, iPhone 12, é interessante, primeiro ponto, ver quanto eles se dedicam ao design, a estética, mas isso era óbvio de se esperar porque a Apple, a Apple ela foca muito nisso, é um DNA que o Steve Jobs deixou. Então, a Apple até se requinte, tanto que o MacBook é lindíssimo, as pessoas sentem um tesão enorme de ver a luz da maçã acendendo, então o iPhone foca muito nisso, até porque isso traz o sinal de status. E querendo ou não, já o primeiro ponto importante, status é sim uma forma de persuasão. Querendo ou não, o ser humano é comparativo. Assim, é comparativo no sentido de, a gente usa uma roupa legal porque a gente está se comparando com o outro. O que é um salário bom? Se você for ver ao pé da letra, um salário bom é aquele quando você compara com o outro, porque só vai existir bom ou ruim quando existe comparação, não é verdade? Como sabe que 5 mil é muito ou 5 mil é pouco? Vai depender do meio que você está inserido. Se você for um gerente de multinacional, 5 mil é pouco. Se você não for um gerente multinacional, for um emprego normal, 5 mil é muito. Então, entende como que a comparação faz toda a diferença? Então, não adianta a gente também falar assim, ah, eu não me comparo com ninguém, ou eu não ligo para essas coisas. A gente vive numa sociedade comparativa. Então, você pode não ligar tanto para o status como outras pessoas. Mas, querendo ou não, sempre tem um pouquinho ali na gente, tá? A não ser que seja essencialista totalmente. Mas são poucas as pessoas que realmente vivem o essencialismo, porque ele é muito difícil. Ele é tipo um veganismo do capitalismo, assim. A pessoa que realmente só vive com o essencial, e ela se desprende do ego, se desprende das necessidades supérfluas e tal. Mas, beleza. Isso é papo para outro vídeo. Então, o iPhone, ele foca muito na estética, porque a estética traz status, e status é um ponto de persuasão. E aqui, a gente... Olha que interessante esse primeiro headline deles. Rápido que é uma beleza. Aqui a gente vê dois pontos importantes. Primeiro que eles focam no benefício da rapidez, na característica da rapidez. E isso, então, é um ponto importante, porque é a primeira frase. Ou seja, eles querem que as pessoas tenham isso como primeira impressão. Logo, é interessante analisar que esse é o ponto mais importante do iPhone 12. Porque senão não estaria na primeira headline. Outro ponto que é legal, a linguagem. Não é uma linguagem corporativa, uma linguagem chata. É uma linguagem do dia a dia, uma linguagem do povo. Rápido que é uma beleza. Então, é uma coisa que a gente fala muito. Não é formal. Isso é legal. Ver a Apple entrando nessa informalidade, que é uma das bases do copywriting. Copywriting não tem que ser quadrado, erudito, formal. Copywriting é justamente a linguagem do povo. Se conectar com a galera, falar do jeito que o pessoal fala. É aí que você consegue vender mais. E eles trouxerão um pouco disso também para a página deles. Aqueles que trazem mais características. Velocidade 5G, A4 Bionic, o chip mais rápido do smartphone. Tela OLED de ponta a ponta. Ceramic Shield, quatro vezes mais resistente. E modo noite em todas as câmeras. O iPhone 12 vem com tudo em dois tamanhos perfeitos. Vamos analisar esse ponto aqui, esse parágrafo. Quando ele fala A14 Bionic, ninguém sabe o que é. Só sabe quem é, quem estuda celular, quem estuda smartphone. Ou quem estuda realmente componentes de celular, de computador. Ou seja, só os mais entendidos. Que são aí 5% ou menos, 3% ou 2%. O restante da galera não sabe o que diabos é A14 Bionic. Então, eles explicam na sequência. O chip mais rápido e um smartphone. É uma forma deles contextualizarem o que diabos é esse negócio. Que ninguém sabe o que significa. E muitas vezes a gente comete esse erro de não explicar. Eu falar para você, por exemplo. Sei lá, a nossa tecnologia é a tecnologia XYZ. Aí a pessoa fica com... Beleza, o que é essa tecnologia, Victor? E se você não explicar, a pessoa não vai entender. Agora, quando você fala, essa é uma tecnologia que faz isso, isso e aquilo. Ou essa tecnologia é a melhor tecnologia que existe hoje para esse fim. A pessoa vai ter um contexto. Então, é importante você trazer contextos para coisas que nem todo mundo sabe o que significa. Tá bom? Tomar cuidado com isso. É quando a gente escreve uma frase, uma palavra, um termo. E a gente acha que todo mundo deve saber o que é. Sendo que raramente as pessoas sabem. Então, termos técnicos, explique sempre o que é. Coloque entre parênteses. Ou então, dê uma breve explicação. É sempre importante você deixar as pessoas por dentro. Porque quando elas passam a não entender nada do que está sendo dito. Elas perdem o tesão. Outro ponto legal aqui. Ceramic shield. Isso aqui é um mecanismo único, se você for ver. Porque nada mais é do que uma tela resistente a quedas. Samsung também tem. Outros celulares também tem. Só que eles deram o nome de Ceramic Shield para tornar isso mais exclusivo do iPhone. Isso se chama mecanismo único. E é ótimo para você diferenciar o seu produto dos outros. Isso é importantíssimo. Todo produto tem que ter um mecanismo único. É essencial. Aí, continuando. Grande novidade, né? O ponto de que a gente gosta de novidade. E quanto mais eu rodo o scroll, olha que legal. Vai acontecendo tipo um videozinho, assim. Grande novidade. Ele traz mais informações. O telefone 5G mais compacto, fino e leve do mundo. Em exibição nessas telas. Então, ele mostra aqui. Então, olha como eles focam bastante no design, né? Ceramic shield. Então, tem a repetição. Quatro vezes mais resistente a quedas. Eles focam de novo nesse benefício. Repetição também é uma estratégia de copy. Uma estratégia de persuasão. Que quanto mais você repete, mais entra na cabeça da pessoa. E mais difícil fica para esquecer. Alumínio aeroespacial. Olha que diferencial também. Ainda mais resistente a respingos e água. Também é uma outra vantagem que as pessoas têm no iPhone. Seis cores todas lindas. Eles mostram cada uma das cores. 5G. Seu queixo vai cair bem rápido. Então, também entra naquela questão da informalidade, né? De justamente usar um termo. Usar uma frase. Que é mais uma coisa que a gente diz no cotidiano. Ele fala muito veloz. Com ela você baixa filmes de onde você estiver. Faz streaming de vídeo. Conversa por FaceTime. Tudo com mais estabilidade. Eles se conectam em mais lugares. Então, aqui ele explica. Qual o benefício que o 5G traz na vida das pessoas. Porque nem todo mundo sabe. As vantagens que vai ter com o 5G. E eles explicam. Eles falam que é veloz. Você vai baixar filme de onde você estiver. Você vai fazer streaming em qualidade máxima. Tudo com mais estabilidade. Então, ele também traz um contexto. Os benefícios daquela característica. Isso é essencial também. Para a pessoa entender como aquilo vai beneficiar a vida dela. Às vezes a gente fala um diferencial. Uma vantagem do nosso produto. E esquece de trazer o benefício que isso vai trazer para a pessoa. Se você, sim, explicar por que a pessoa vai se beneficiar disso. Fica mais fácil de ela entender como aquilo vai ser importante na vida dela. E aí, tem mais aqui. Mais falando sobre o A14 Bionic. Que é o chip mais rápido do smartphone. Aí, fala processando em trilhões de operações. Etc, etc, etc. Beleza. Aí, continua. Tela super retina. De OLED. A página só fica um pouco pesada. Porque ela é cheia de vídeo. Cheia de foto. Aí, também fala do sistema de câmera duplo. Que tira foto no escuro. Que tem o modo noite. Aí, eles dão um exemplo de como fica. Bem legal. Então, eles tornam... É interessante que eles tornam um benefício muito visual. Porque eles falam assim. Beleza, tem o modo noite. Aí, eles mostram a diferença de como a foto fica. Então, automático. Aí, eles chamam de automágico. Uma criatividadezinha também. Quebre um pouco o padrão. Chama a atenção. Mais fotos. Mais imagens. Porque o iPhone foca muito nessa questão de imagem. Porque a câmera deles é muito boa. E ela edita a foto automaticamente. Então, para quem não é expert em tirar foto. É uma ótima maneira de vender. Então, qualquer Lego consegue tirar uma foto mais ou menos. E a foto fica incrível. Enquanto em outros aparelhos, às vezes, você precisa entender um pouco de configuração. Para conseguir tirar boas fotos. Aí, fala do modo retrato aqui também. Aí, fala os benefícios. Então, continua focando muito nessa questão. E tudo sempre com imagens. Tudo sempre deixando muito claro o que está trazendo de vantagem, de benefício. Se você conseguir deixar sempre tudo muito claro na cabeça das pessoas. Vender essa experiência. Que o iPhone vende uma experiência, se você reparar. A experiência da foto, do vídeo. A experiência de você usar um telefone. Que tem o chip mais rápido do mundo. Que tem não sei o que. Então, não é só um celular. Por isso que eles vendem por um preço mais alto. Porque eles estão vendendo basicamente um... Sei lá. Alguns podem chamar de peça de arte. Alguns gostam de chamar de tecnologia mais avançada. Aí, tem os fãs. Aí, tem gente que critica. Mas, no fim das contas. O iPhone vende demais. E aí, eles continuam trazendo números. Trazendo dados. Trazendo informações riquíssimas. E sempre com exemplos muito fáceis de entender. A primeira câmera gravada em Dolby Vision. Então, olha. Esse é mais um mecanismo único. Mecanismo único é tudo que você não encontra nos seus concorrentes. Então, eles tentam focar nisso. Quando você cria uma tecnologia nova. Só você tem essa tecnologia nova. Então, também se torna um mecanismo único. Por isso que eu digo. O mecanismo único não necessariamente precisa ser criado do zero. Ele pode ser uma variação do que já existe. Porque uma leve variação do que já existe. Já vai tornar aquilo único. Entende? Então, é... É muito simples criar um mecanismo único. Se você entender os conceitos por trás. Selfies com modo noite. Então, você pode chamar selfie de noite. Acessórios MagSafe. Onde cabe um, cabem dois. Então, uma carteira que você pode colocar atrás do seu celular. Deu uma travada aqui. Recarga turbinada. Então, você consegue carregar rapidamente o seu celular também. E aí, eles mostram uma interaçãozinha. Então, é interessante também essa experiência até no site. Então, outro ponto legal de analisar. A Apple traz uma experiência no site. que também se reflete na vida real. E se você vai numa loja autorizada da Apple. Você vai ver que lá também é uma experiência da hora. Todos os notebooks convidativos para você mexer. Você consegue testar tudo. Eles te mostram na hora como funciona. Agora, eles falam também um pouco do iOS. Falam um pouco sobre o sistema operacional deles. Aí, eles trazem até questão de conscientização. Que reduzimos a emissão de carbono pensando dentro da caixa. Então, olha que interessante. Falam que justamente... Aqui, estamos... Trabalhando com energia renovável. A redução de emissão de carbono ultrapassa 2 milhões de toneladas por ano. Então, eles mostram que eles são conscientes em relação ao meio ambiente. E mais, continua. Pequenos detalhes que fazem uma enorme diferença. Todos os ângulos com realidade aumentada. Mais acessórios você pode usar. E no fim, eles ainda podem vender não só o produto. Eles vendem todos os acessórios. O que a gente chama no marketing de upsell. Então, quem compra o iPhone. O iPhone compra AirPod. Compra Apple Watch. Pode comprar MagSafe. Que é justamente aquela carteira que vem atrás. Pode comprar... Pode comprar diversas coisas. O iPhone tem uma série de... Uma série de outros acessórios. Que vai complementando. E quando você vê. Você comprou um iPhone que custa 7 mil reais. 6 mil reais. E você trouxe ainda mais um monte de outras coisas. E você gastou 10 mil reais. E isso eles renovam ano a ano. Por quê? Porque novidade sempre vende. Então, o iPhone tem uma estrutura de vendas muito legal. Porque o produto de entrada já é caro. E ainda tem os acessórios que tornam o LTV do cliente mais alto. Então, essa página de vendas deles é um exemplo de como eles trazem uma experiência para dentro da internet. Utilizando o copywriting. Mas também não só isso. Mas também vendendo muito pelo design. E vendendo muito por todo o contexto. Por toda a explicação que eles dão. E você acaba ficando com muita vontade quando você olha as fotos. Olha a criatividade deles. Ou seja, a Apple. Ela coloca o DNA dela no site. Na página de vendas. Porque a Apple é isso. A Apple quando você pensa na marca. Você pensa justamente em ser disruptivo. Em ser inovador. E o site, querendo ou não. Ele traz essa inovação muito grande. Porque você não vê sites como o da Apple. Todo momento. Que tem essa interação. Esse jogo muito legal. De rolar a página. E acontecendo várias e várias coisas. Deve dar um trabalho danado. Fazer um negócio desse. Mas claro, a Apple é gigante. Então para eles é tranquilo. Fechou? É isso então. Qualquer dúvida. Só falar. Estou à disposição. Um forte abraço. E a gente se vê em uma próxima análise. Até logo. Tchau, tchau.